Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe mais uma receitinha deliciosa. E se você gosta das nossas receitas, gente, não esquece de deixar aquele positivo, aquele like, pra fortalecer o nosso trabalho. Nós vamos começar aqui ferventando a salsicha aqui. Eu tenho aqui meio quilo de salsicha. E eu já coloquei a água aqui, ó, pra ferver. Agora nós vamos colocar essa salsicha aqui. Nós vamos dar uma boa ferventada. É muito importante ferventar essa salsicha, tá gente? É bom sempre tá ferventando ela antes de preparar. Vou colocar todas elas aqui. Gente, eu já escorri a água aqui do cozimento, né? Nós deixamos ferventar por cinco minutos. E agora nós vamos picar. Ela tá um pouco quente ainda, mas dá pra picar. Nós vamos picar todas elas desse jeitinho, assim, ó, de rodelinha. Picamos toda a nossa salsicha aqui, gente. Agora aqui na panela, ó, eu já aqueci ela. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Fio de óleo. E já vamos colocar tempero caseiro, que tem cinco dentes de alho e sal. Tempero caseiro, ó. Vamos dar refogada aqui nesse temperinho. Mexidinho aqui. Depois de dar uma leve dourada, vamos colocar as nossas salsichas. Vamos colocar tudo aqui dentro. A mexidinha desse jeitinho espuma. Mexer bem. E depois vamos colocar aqui, ó, um tomate picadinho. Vamos colocar uma cebola picada. Bem picadinho, ó. Vai ficar uma delícia. Agora vamos mexer. Vamos porforar bem aqui. Depois de mexer bem, gente, vamos colocar um sachê de molho de tomate. Um sachê. Também um sachê de tempero pra cá, pra dar mais sabor. Os temperos são a gosto, tá, gente? Vocês colocam aqueles que você gostar mais. E vou colocar também uma colher rasa de açúcar, ó. A açúcar, gente, é pra tirar a acidez do molho. Vou colocar também um pouquinho de água. Um xícara de água, mais ou menos. Vamos mexer aqui. Vamos deixar ferventar aqui e fazer aquele molho bem gostoso. Ó, gente. Já inchou um tanto aqui, ó. Deixei ferventando um pouquinho. Olha o tanto. Incha, né? A salsicha, né? Aqui, gente, eu já experimentei. Vocês conferem os seus aí. Meu tempero tá bom. Se precisar de sal, vocês colocam mais aí. Agora nós vamos desligar o fogo. Vamos desligar e vamos acrescentar o creme de leite, ó. Esse creme de leite vai dar uma cremosidade aqui. Gente, vai ficar muito bom. Vamos dar uma mexidinha. Olha só, gente. Que delícia que fica. Fica uma cremosidade. Eu coloquei duas caixinhas de creme de leite, ó. Agora eu vou colocar aqui na travessa. Pra gente tirar uma foto bem bonita. Olha que delícia, gente. Isso não fica bom, isso? Olha só, gente. Coloquei aqui, ó. Rende bastante. Dá pra família toda fazer a festa. E eu coloquei a opção como cachorro quente. A criançada gosta, né? E aqui o arroz branco. E aqui a batata palha. Também que vale super a pena. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.